Ou alguém desarquiva, ou ele fica arquivado. Nesse caso, por iniciativa, ele ao chegar lá, ele tem que ser votado dentro da legislatura. E esses parlamentares vão ser obrigados. Pode até não passar, mas nós vamos saber o voto deles. A gente vai saber o que cada um parlamentar votou. Seu voto foi aberto, né? É, mas agora passou a questão do voto aberto, né? Não pra tudo. Não pra tudo, é só pra algumas coisas que tá fechada. Em que pé estava? Estão colhendo assinaturas onde, como e quando? Em todo o país. Tem pelo site estatutodiversidadesexual.com.br, né? Quem ainda não acessou, acessa lá, estatutodiversidadesexual.com.br. E, além disso, no Ocupa Diversidade, aqui em Porto Alegre, todo momento... Onde a gente vai, a gente vai com prancheta. Se a gente vai pra uma escola, nós estamos com prancheta. Onde a gente tá indo, nós estamos com prancheta pra coletar. Nas paradas, que acontecem em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente tá coletando também. Nas atividades das universidades, onde a gente tá... Quantas assinaturas são necessárias? Um milhão e quatrocentos mil. E quanto estamos? Não tenho a mínima ideia. Mas é no Brasil inteiro, né? É no país inteiro. É porque, como esses números, eles estão sempre modificando e tem a somatória do site e a somatória das assinaturas em papel que a gente tem. Então, a gente, todo momento, fica alterando. Mas imagina que deve estar em torno de cem, duzentos mil assinaturas. E esses movimentos que acontecem aqui? Por exemplo, aqui nós temos nuances e temos o desobedeça. O intercâmbio com movimentos equivalentes nos outros estados, como é que é? Nós temos uma relação muito boa com todos, com a Associação Brasileira de Gays e Lésbicos. Eu, particularmente, toda semana tenho conversado com o presidente da Associação Brasileira. Eu tenho uma amizade muito grande com... Até porque eu fui da Central de Movimentos Populares, da Direção Nacional, e eu acabava viajando muito o país. Então, eu tenho contato com movimentos do país todo. Eu estive em Macapá o ano passado, em Belém, em vários movimentos conversando com as pessoas. Então, nós temos uma relação muito boa. Em Porto Alegre, nós temos hoje cerca de oito grupos, mais ou menos, que lutam. Isso aí parece do comunismo, que tem pouca gente. E cheio de divisões. Mas nós trabalhamos com seis desses grupos. Então, a gente tem um trabalho bem forte, de unidade. A gente acaba fazendo tudo junto, quando tem alguma atividade, unificando. Sem contar os nossos projetos particulares, mas quando dá para unificar, a gente unifica. E vocês estão, inclusive, com outras... O grupo de vocês, Desobedeça, está também com ligação com outras cidades. Passo Fundo, onde mais? Aqui, está aqui. Alvorada, São Leopoldo, Guaíba, isso? Todas essas a gente tem justamente com esse intercâmbio com os grupos que a gente tem. Passo Fundo é como se fosse um grupo irmão nosso. A gente ajudou a fundar em Passo Fundo esse grupo. Hoje vai para a terceira parada da diversidade de Passo Fundo. Guaíba, Alvorada, a gente ajuda. São Leopoldo, a gente ajuda. E no interior, a discriminação é maior ou não? Proporcionalmente, sim. Ela é. Até por uma questão... O Rio Grande do Sul, ele tem a questão da tradição ainda que ajuda, né? Essa questão do machismo, de tudo isso. Isso acaba ajudando bastante. E para o interior, isso é cada vez mais forte, né? Mas, aos poucos, enfrentando... No movimento tradicionalista, o gay tem acesso? Eu conheço muitos que participam do movimento. Bastante. E sem nenhuma restrição, sem nada? Sem problema, sem discriminação nenhuma. Bom, então, esses projetos são para este ano. Vamos ver o que mais? Como é que nós vamos terminar 2014? A gente tem... Ainda tem algumas atividades acontecendo, né? Para o ano que vem, a gente já tem as reuniões para a organização da Parada de Luta, que é essa parada que organiza todos os grupos de Estado. Vai ser intercalado com a questão da pauta da Copa, né? Então, a gente ainda não sabe muito como que vai ser. Essa parada, ela é temática? Como é que ela acontece? Como é que vocês organizam? Faz assim que está com o bichinho aqui. Pois é, eu estou... É. Acho que saiu. Bom, se fizer de novo, eu estou incontentido. Então, como é que é? Ela é temática? Ou como é que vocês organizam a parada? A gente tenta unificar com as paradas do país, assim, a pauta. Então, assim, a gente permeia um pouco por São Paulo. O que São Paulo está... Que a gente sempre defendeu que se tivesse uma pauta única no país. Isso pressiona, inclusive, o Congresso para aprovar a nossa legislação. Claro. Porque uma coisa é Porto Alegre dizendo casamento civil, São Paulo falando sobre as famílias. Outra coisa é Porto Alegre, São Paulo e Rio falando sobre o casamento, por exemplo. É uma pressão que se dá para que se aprove os projetos. Então, a gente tenta unificar em todo com as outras pautas, principalmente São Paulo, que é a maior parada do país. E aqui em Porto Alegre, vocês conseguem unificar nuances da parada livre com a parada de luta que é de vocês? Ainda não. Mas é uma vontade que a gente tem muito de que se tenha essa unidade. Mas que se tenha essa unidade porque as divergências, elas se dão um pouco na organização. Que se tenha uma organização coletiva e que todos têm o mesmo peso dentro da organização, independente do tempo de existência. E principalmente da questão de reivindicação e pauta. A gente acha que todo mundo pode ter direito ao microfone. Tem que subir sindicato para falar em cima do palco. Tem que subir parlamentares para falar em cima do palco. Até é bom que subam, porque a gente já cobra em cima do palco. Que faça alguma coisa. Inclusive, a gente conseguiu ter audiência com o governador do estado, que foi uma cobrança que a gente teve na parada de luta. Então, essas questões a gente acha que é importante abrir o microfone. É importante que se abra o microfone de caminhão, para que os caminhões também agitem, puxem palavra de ordem. Ou seja, são pequenas coisas que acabam politizando um pouco e demonstrando que é necessário lutar, que é necessário brigar. Então, através dessa unidade, a gente tenta fazer com que todos os grupos estejam participando. E isso é algo importantíssimo, que é a independência do movimento frente a governos e partidos. A parada é do movimento. Tá, e esse sonho da união ainda é sonho? Nós estamos com a maioria dos grupos. A gente espera que isso tenha uma unidade. Agora, muitas cabeças pensantes, no caso, tem as estrelas pensantes. Isso atrapalha, não atrapalha? Isso é muito ruim, na verdade. Eu não sei se é por uma questão... Porque como as pessoas já sofrem tanta discriminação e tanto preconceito, às vezes, tu sente no seu próprio ego a vontade de estar ali, do movimento, porque tu acaba sendo uma figura do movimento e acaba se tornando aquilo ali. E muitas vezes, tu acaba ficando sozinho no grupo, ou tu acaba... Que a gente tem organizações que são de uma pessoa só, hoje, em Porto Alegre. E isso é muito ruim, que é necessário que se tenha mais pessoas, que tenha uma coordenação coletiva, se tenha dinâmica de grupo. Isso é importante. Os sedes e espaços com facilidade? A coordenação do Desobedeça são várias pessoas. Como eu falei, nós temos cerca de 20 pessoas. Inclusive, há pouco tempo, nós estávamos em outro programa, estava eu, estava a Silvinha Brasil, que é uma drag. Nós tínhamos... Eu sou a pessoa mais antiga do grupo. Então, acabo indo para os debates, acabo fazendo outras coisas mais públicas. Mas a gente tem gente de organização. Os projetos, a maioria não sou eu que escrevo. Eu não escrevo projeto, eu não escrevo... Absolutamente nada. São outras pessoas do grupo que organizam. Em reuniões de conselhos e outras coisas, tem outras pessoas do grupo que participam. Qual é o teu papel, especificamente? Mais público. Até pela questão do tempo de militância, que muita gente acaba me conhecendo, eu acabo sendo a pessoa que acaba aparecendo em mais lugares. Mas hoje nós temos artistas que participam, então a gente acaba dividindo bem mais, assim, o que também não sobrecarrega, né? E é necessário. Tá, mas o palco tem o destaque principal. Esse destaque, como é que acontece na parada de vocês? A gente tem três pessoas que apresentam no palco. Eu acabo estando junto, que fica a parte mais política de organização com movimentos, com sindicatos, porque eu acabo conhecendo já os sindicatos. E tem a Silvinha, que é a drag, que também apresenta, e mais uma drag sempre convidada, que participa junto com a gente da organização, da apresentação da parada. Que vai revezando e sempre tem pessoas novas que participam. Como é que a música tá entrando na parada? Ela vem junto com os shows, né? Ela não tem... e a gente tem alguns artistas à noite, também, que são gays, são lésbicas, e que a gente acaba fortalecendo pra participar. Inclusive, a gente teve uma música, um cantor, que é o Jean Melgar, que fez uma música especialmente pra parada, que levou pra lá, se prontificou. E que isso é muito bom, porque isso mostra uma parte que as pessoas não têm... Elas não conhecem, que são essa parte cultural do movimento que... Eu digo, o movimento LGBT é muito rico em cultura, muito rico. A gente vai fazer uma exposição, inclusive, ano que vem, de roupas, de shows, das paradas, que tem uma drag, uma travesti, na verdade, que desde a primeira parada que ela participou, ela guardou todo o figurino. Nós vamos fazer uma exposição de todas as roupas que ela tem guardado. Ah, ótimo. E o local da parada é sempre o mesmo ou não? Nós estamos... tá tendo uma discussão se vai se modificar ou não. Mas sempre tem sido na redenção, e é importante, inclusive, que se fortaleça aquele espaço como um espaço das paradas. Bom, o de vocês é o dia mais próximo ao dia 28, deve ser o domingo mais próximo. É sempre o domingo mais próximo. E aí os nuances? A gente não sabe, porque a pauta, ela geralmente acontece no final do ano, mas nunca tem uma data definida, assim. Quer dizer, não vai coincidir nunca? Não, não coincide. Bom, Roberto Anson, você chega no final do nosso tempo, eu desejo um maior sucesso em 2014, e parabéns pelo teu trabalho. Eu quero agradecer muito por estar no programa. Esse programa, para nós, ele é importantíssimo para estar mostrando mais do que uma luta, mas mostrar que se tem uma vida toda, de que se tem uma vontade de mudar, e que as pessoas, por favor, mudem e não esqueçam. É necessário lutar para mudar. Processo neste mundo possível. Beijo. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Estou julgando verbos na primeira pessoa.